Não guarde mágoa de ninguém, nem guarde ódio, nem desejo de vingança. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém vai embora dessa vida sem antes pagar tudo o que deve. Ele sem arma, ele já destrói tudo, imagina com arma. Meus amigos, todo mistério por trás do desaparecimento da cantora Sara Mariano chega ao fim. E com isso coisas terríveis vieram à tona. A farsa é pior do que você imagina e vai ser exposta neste vídeo. Farsa envolvendo o Ederlan, a Sara, a filhinha de 11 anos de idade que também acaba se tornando uma vítima disso tudo. Eu vou mostrar depoimentos, imagens, detalhes que muita gente não percebeu e não sabe a respeito do Ederlan, da Sara e do que aconteceu. Uma trama de intrigas, traição que acabou terminando como um verdadeiro filme de horror. Pra mim é um caso mais perverso do que o caso Flor de Lis. Tá um vídeo forte, já entra aí preparado emocionalmente pra assistir e dá um like pra nos ajudar. Se você não é inscrito, vem pra cá, se inscreve no canal pra você não perder atualizações importantes deste caso e de outros, embora que o objetivo deste vídeo é dar um desfecho a este caso. E como sempre no final do vídeo, uma proposta de renda extra pra você que sente a necessidade de complementar a sua renda. Fica comigo até o final e bora lá. Eu previ pra vocês que esse caso não iria demorar a ser solucionado, até diante da repercussão midiática que ele alcançou. Eu disse que em breve estaremos expondo toda a verdade aqui no canal. Na terça-feira dessa semana, dia 24, a cantora Sara Mariano desapareceu. Na sexta-feira da mesma semana, dia 27, o corpo dela foi encontrado. E na mesma sexta-feira, às 10 da noite, o Ederlan, esposo da Sara, confessou o crime. Foi ele que tirou a vida da esposa. Quinta-feira nós fizemos um vídeo explicando este caso, mostrando as versões. Até então, o Ederlan ainda não era visto pela polícia como suspeito. No dia seguinte, na sexta-feira, nós fizemos um vídeo comunicando o óbito da cantora e já mostrando evidências que apontavam pro Ederlan. E no dia seguinte, hoje, sábado, dia 28, nós temos a certeza de que o Ederlan foi responsável por tudo o que aconteceu. Foi o autor do crime. E temos a resposta pra algumas dúvidas, alguns dilemas. como, por que isso aconteceu, como aconteceu. E vamos mostrar aqui no vídeo. O que nós sabemos é que foi um ato de extrema covardia, mascarado por alguém que vivia se escondendo atrás das aparências das redes sociais. Você percebeu alguma coisa diferente de mim hoje? Percebi. Tá mais bonita. Olha pra mim. Percebeu nada? Tu escovou o cabelo. Não. Tu pintou. Tu é doido. O marido que não percebeu que a mulher não pintou o cabelo. Ele é um desgraçado, o marido desse, velho. E o que, meu amor? O que mais? Tu fez a sobrancelha. Foi? E o que mais? Tu pintou a sobrancelha. Ela é loura. O que mais? Tu tá mais magra. Pô, meu amor, pra eu acertar agora, meu. Ele tá no vídeo aqui. Eu tô focado no vídeo, velho. Não percebeu não? Ah, poxa. Tu cortou o cabelo, foi? Isso é dor, gente. Poxa. Eu tô deixando o meu cabelo crescer. Tu não cortou, não. Tu cortou, foi? Poxa. Tu não foi um negócio desse, não. Ederlan Mariano, de 38 anos de idade, é um produtor, youtuber, dono do canal TV Shalom, onde ele postava diversos vídeos. Vídeos pessoais, vídeos de terceiros, em sua maior parte, vídeos de pregação, de louvor, vídeos da própria esposa. Recentemente, ele fez uma live, comemorando ter atingido a marca de 250 mil inscritos. E, segundo ele, o segredo desse sucesso era a sua autenticidade e a sua ausência de máscaras. Tá de bermuda ou de calça? Ah, peraí. Dá pra ver? O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Rapaz, a gente é desbloqueado, entendeu? Quem vai gostar da TV Shalom, vai gostar pela sinceridade, não usamos máscara. E, do mesmo jeito que ele negava usar máscaras, ele também combatia práticas que ele vivia nos bastidores da sua vida. Posso tomar cerveja depois do culto? Um cristão tá me fazendo essa pergunta. Eu acho que a pessoa que me faz essa pergunta já tá tomando cerveja antes do culto e depois do culto. Seu alcoólatra, vou ter... Ele é usuário de álcool? Bebeu de álcool, sim. E ultimamente ele bebia todos os dias, que ela disse pra mim. E no mesmo nível de hipocrisia, ele conseguia dar ótimos conselhos. Comece o ano de 2023 fazendo um detox na sua relação. Esse detox não é feito com jejum, oração, nem dentro do culto, muito menos subindo ao monte. Esse detox é feito saindo da rotina. Existem muitos casais infelizes dentro da igreja evangélica. Porque vão pro culto junto, vão pro monte junto, se alegram junto dentro da igreja. Mas não tiram um tempo pra se divertirem juntos, pra sair, pra curtir a vida e pra namorar um pouquinho. Então, na boa, vamos quebrar a rotina, gente. Parece que a hipocrisia se tornou um hábito profundamente enraizado na vida do Ederlan, conforme vocês irão ver a seguir. O que eu vou falar agora não é uma especulação. Não é uma tentativa do Ederlan de querer manchar a imagem da Sarah. E sim um depoimento que consta no inquérito policial. Ah, Johnny, se isso não for verdade, se não for verdade, a testemunha que está dando falsa testemunha à polícia está fazendo algo que se configura em crime e pode ser devidamente penalizado. Acontece que um Uber se apresentou à polícia afirmando que teve envolvimento amoroso com a Sarah. Ele disse que eles se conhecem há seis meses, se conheceram em uma corrida normal, trocaram o WhatsApp e começaram a conversar. Segundo o Uber, a Sarah teria ocultado dele que era casada. Nos últimos dois meses, eles estavam tendo um envolvimento sexual. Até que ele descobre que a Sarah é casada e decide terminar o relacionamento. Só que apesar disso, eles continuaram conversando por WhatsApp. Em setembro deste ano, o Uber se muda para Santa Catarina. E nesse ínterim, o Ederlan descobre a traição. Ele clonou o WhatsApp da Sarah e flagrou as mensagens. E a própria Sarah, mais tarde, informou isso ao Uber. E ele descobre a traição e liga para o Uber e começa a fazer ameaças. O Uber tenta se justificar. Dizer que não sabia que ela era casada, que eles já haviam terminado o relacionamento. O Vuxil Gospel também postou algumas informações do inquérito policial acrescentando essas informações que o Ederlan teria ligado uma outra vez para o Uber. E dessa vez para informar a respeito de uma nova traição. Que a Sarah estaria envolvida com o policial e que ele teria flagrado as mensagens. Sinceramente, é difícil atinar com o sentido disso. Tipo, o marido está ligando para o ex-amante da mulher para informar a respeito de um novo amante. Mas é isso que consta nos depoimentos do inquérito policial. E aqui entra um índio exacerbado de hipocrisia e dissimulação por parte do Ederlan. Porque sabendo de tudo isso, quando o repórter perguntou para ele a respeito de traição e ainda abriu espaço para que ele mandasse uma mensagem diretiva à esposa, o Ederlan, sabendo da traição e sabendo também que a esposa nem estava mais viva, ele fala isso e reage dessa forma. Você descarta essa hipótese? Descarta. Que ela possa estar com alguém agora. Inclusive, lhe perguntaram ontem no departamento de homicídio. Isso, lhe perguntaram lá se havia a possibilidade dela ter fugido com alguém, com algum outro homem. E eu descarto essa possibilidade. E outra coisa, o Ederlan não agiu por impulso, sem pensar. Ele teve tempo para pensar, raciocinar e planejar o que ele ia fazer. Eu mostrei no outro vídeo que ele chegou a postar uma foto dia 2 deste mês. A essa altura ele já sabia de toda a traição. E ainda assim, ele posta uma foto dizendo que a esposa era a pessoa mais importante da vida dele depois de Deus, que não podia viver sem ela e que a amava muito. E coincidentemente, entre aspas, nos últimos 15 dias, o Ederlan começou a se aproximar da família da Sarah. A querer se mostrar como um bom marido, o que era típico. Porque ele não se relacionava com a família dela. De repente, agora ele começa a conversar, ele começa a tratar bem, ele começa a se aproximar. Ou seja, ele estava preparando o cenário para que quando o crime acontecesse, ele não fosse visto como uma pessoa suspeita. E para agravar ainda mais a situação, ele ainda tentou ganhar dinheiro em cima do óbito da esposa. Porque ele coloca o Pix e pede contribuições para que as pessoas ajudassem ele a localizar a sua esposa, que ele sabia que não estava mais viva. Ele ainda quis ganhar dinheiro em cima do crime que ele cometeu. E fala isso assim, tranquilamente na entrevista. Alguns amigos, até de outro estado, entraram em contato. Eder, estou longe, não posso fazer nada para você agora. Me dá um número aí para eu mandar o dinheiro de um Uber, para eu mandar 50, para eu mandar 100 reais. Aí, naquela hora, eu tenho a fora de si, minha filha do lado chorando, só eu e minha filha de casa, a gente não tinha comido nada naquele dia, naquela noite. Aí eu peguei, no dia inteiro. Aí eu peguei, joguei no piso, falei, gente, alguém que está longe, os meus amigos, eu não vou ficar respondendo todo mundo no WhatsApp de um, é muita gente. Quer mandar alguma ajuda, mande aí para eu ir no hospital, para eu ir no Nina, para eu ir em Camaçari, para eu passar nos pontos das igrejas de Camaçari. E aí, depois, eu senti a noção que muita gente estava levando isso para o lado maldoso. Eu peguei e realmente eu retirei. A pior parte é a forma como aconteceu. Segundo informações da perícia, cogita-se que a Sarah ainda estava viva quando ela foi carbonizada. É uma situação difícil de você encontrar, até mesmo nos piores filmes de terror. Eu cheguei a ver algumas imagens e quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente quer perder a fé no ser humano. E em pensar que o camarada ainda foi reconhecer o corpo, sabendo que ele foi o causador de tudo isso, e ainda querendo dar uma de coitada, de alguém que estava abalado com a situação. A esposa foi encontrada agora, infelizmente. Olha só, você que está acompanhando o site, ser levado, vai prestar depoimento. É um procedimento normal. Ele foi ouvido agora há pouco. Ederlan, o que você tem a falar, meu amigo? Prefere não falar nada? Claro que a gente vai respeitar esse momento. E gente, eu entendo que o pecado gera destruição. Se realmente a Sarah estava traindo o seu esposo, como consta no depoimento do Uber, ela errou. E agrava ainda mais a situação se a gente pensar que ela estava tendendo as agendas e nutrindo esse pecado na sua vida. Só que isso não justifica crime nenhum. Se a gente colocar o que o Ederlan fez na balança e a traição na Sarah, a balança dele pesa infinitamente mais. E uma outra coisa, a irmã da Sarah afirma que o Ederlan traía ela no início do relacionamento. E a Sarah perdoou. E ele sabe disso. Deve ser aquela visão machista, né? Ah, se eu trair minha esposa, eu mereço ser perdoado. Mas se ela me trair, tem que pagar com a vida. Porque foi o que ele fez. E nada justifica o crime que ele fez. Se a esposa traiu, se a esposa errou, você para. Termina o relacionamento. Se você não consegue perdoar, termina o relacionamento. Parece que o diabo coloca uma cegueira na mente dessas pessoas. E quando eu falo do diabo, eu não estou tirando a responsabilidade do Ederlan para pôr no diabo. Eu sei que o diabo influencia para o mal, mas o homem que cede a influência do diabo, ele é responsável pelos seus atos. Mas parece que o diabo coloca uma cegueira, porque esse cara viu o escândalo da Flor de Lis. Foi o maior escândalo do meio gosco dos últimos anos. Ele viu o que a Flor de Lis fez, como ela tentou enganar, e como ela foi exposta, como ela foi descoberta. E o cara vai e tenta repetir a mesma coisa, porque ele fez a mesma coisa. Vendo o exemplo, vendo no que deu, tanto é que a forma como ele quis enganar foi tão facilmente exposta, que na primeira semana ele fez o crime, na mesma semana já foi descoberta. Ele usou o mesmo recurso da Flor de Lis para se inocentar. A Flor de Lis dizia, Eu não tinha razões para ter feito isso com antes, porque ele era o amor da minha vida. E o Ederlan ainda usou a sua filhinha para enganar as pessoas, e dando falsas esperanças à própria filha, dizendo que a Sarah seria encontrada, sabendo que ela já não estava mais viva. E que Deus conforte o coração dessa criança. Que Deus conforte o coração da mãe da Sarah, das irmãs da família, e o meu coração pesa mais pela criança. Como é que fica o psicológico de uma criança dessa? Como é que reage diante de uma situação tão terrível? E aqui fica um conselho que é até repetitivo aqui no canal. Eu quero ser igual o apóstolo Paulo. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Muito cuidado com quem você se relaciona, com quem você vai dividir a sua vida. Procura ver se é uma pessoa que tem um temor de Deus. Procura avaliar essa pessoa quando essa pessoa está com raiva, como ela reage, como essa pessoa trata a família. E escute conselhos. Escute o que a sua mãe tem a dizer sobre esse relacionamento, o que o seu pai tem a dizer. Conselho de pai e mãe é muito assertivo, é muito certeiro para esse tipo de coisa. Porque, do contrário, você pode se arremessar em um relacionamento que, a curto prazo, pode até te trazer algum contentamento. Mas, a longo prazo, a bomba vai estourar lá na frente. E você pode evitar isso agora. Você sabia que, se a Sarah tivesse ouvido a mãe dela, ela não estaria com o Enderlan? E, possivelmente, a Ana estaria viva. É, até porque minha mãe nunca aceitou esse relacionamento. É. E alguém pode até questionar. Ah, se ela não tivesse traído, isso não teria acontecido. Ela ainda estaria viva. Independentemente disso, se ela estivesse ao lado de um homem de bem, mesmo que ela tivesse falhado, só haveriam dois caminhos. Ou do perdão, ou da separação. E, em ambos, ela teria a chance de continuar em frente com a sua vida. E ela não teve esse direito. E, para o Enderlan, fica a sentença que ele próprio proferiu com seus lábios. Porque, às vezes, mesmo as pessoas hipócritas e dissimuladas conseguem dizer grandes verdades. Não guarde mágoa de ninguém. Nem guarde ódio. Nem desejo de vingança. De uma coisa eu tenho certeza. Ninguém vai embora dessa vida sem antes pagar tudo o que deve. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião. registrada aí nos comentários. O que é que você pensa a respeito? Muito obrigado à sua audiência. Muito obrigado à sua participação aqui no canal. Dá tempo de você dar um like e de você se inscrever. E, conforme eu falei no início do vídeo, vou deixar você com uma proposta de renda extra. De repente, você tem enfrentado grandes dificuldades para complementar a sua renda. Está precisando. Está em um contexto de crise. Eu vou te apresentar uma oportunidade que tem feito a diferença para muitas pessoas de forma honesta e de forma segura. Por isso, eu abri as portas do meu canal para o Tom Dimas, que é uma referência quando o assunto é fazer renda aqui na internet. Presta atenção no que ele tem a dizer. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais ou 500 ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal, é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa, clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe.